Só podemos mudar alguma realidade quando eu aceito, porque tudo que resistimos persiste. Você não encontra a paz e a harmonia que precisa sentir para vibrar em altas frequências se não vibrar a aceitação. Fica em profundo estado de insatisfação e lamentação. Estamos falando de desamor, de insatisfação, de desarmonia, de falta de confiança, de falta de aceitação. A soma de todas essas emoções gerou o atual caos que está em sua vida, pois te colocou em uma vibração totalmente insignificante. Por isso, não colapsa nada, ou seja, não cria nada. Você cria o que você teme, você cria aquilo que você não quer, porque é ali que você está focado. Você permanece em uma zona sombria da mente, sem desejo, intensidade, intuição e ação necessários para produzir a frequência da cocriação da realidade. Esses são bloqueios emocionais, correntes que nos aprisionam, aprisionam a nossa consciência e nos impedem de prosperar, de abundar, de realmente ter felicidade e abundância em nossa vida. Presos a essas emoções, você não cria nada, porque não cria campo, não há campo eletromagnético, todas as suas emoções elas se anulam, elas se evaporam por causa da frequência pesada, a frequência baixa. Mas na verdade, você cria, você cria problemas. O que você consegue colapsar são mais problemas. A vida se torna uma tortura. Cada dia que passa, passa a ser um pesadelo sem fim e os problemas se acumulam em todos os setores, porque aquilo que você está sentindo vai criando aquele mesmo problema em todas as áreas da tua vida. Espíritos obsessores também chegam e se fixam no teu campo quântico devido a frequência baixa. Acaba tendo assédios, derrotas, perdas e todo tipo de transtorno possível. Esses são bloqueios emocionais. Também as correntes que nos aprisionam, aprisionam a nossa consciência, nos impedindo de prosperar para valer mesmo. Por quê? Porque estamos presos a essas emoções. E quando estamos nessas emoções, você não cria nada. Você, na verdade, colapsa mais problema, porque a sua vida, ela se tornou, ou ela se torna uma tortura. Cada dia passa a ser mais pesado, um pesadelo sem fim e os problemas se acumulando, se acumulando em todas as áreas da nossa vida. E sabe o que acontece também, gente, quando estamos numa frequência tão baixa, devido à vibração que nós estamos? Passamos a sofrer assédios, derrotas, perdas e todo tipo de transtorno possível. Vem o desemprego, a falta de dinheiro, muitas vezes fim de um relacionamento, doenças, ingratidão, problemas mesmo no relacionamento com a família, falta de amor. Nesta sintonia, você entra em verdadeiro colapso. Entendeu por que eu uso o termo, eu realmente morri em vida? Você precisa se libertar desses cadeados mentais e emocionais para conseguir alterar essa realidade que você está, ou então, cocriar aquilo que você deseja. Na verdade, antes de cocriar, nós temos que alterar, nós temos que limpar, modificar, mudar a polaridade de toda essa escassez, porque se você está aqui, eu imagino que isso que esteja acontecendo, e aí sim, cocriar a vida que você deseja. Eu sei que não é fácil, mas vai depender da sua dedicação, da tua vontade, intenção e de novos hábitos, e aí se torna fácil. É fácil sim. Achamos que não é fácil porque não sabemos como fazer. Você precisa elevar a sua vibração, melhorar o caminho e vibrar no amor próprio. Amar a si em primeiro lugar, porque quando você se ama, você resplandece para todo o universo e para o mundo. Sabe por quê? Porque o universo é amor. Que coincidência, né? Você vibrando amor próprio, o universo vibra na frequência do amor. E Deus é amor. O todo é amor. Então o amor é libertador.